E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão mitando galera, muito obrigado mesmo, hoje galera nós vamos invadir a casa do Butch, além da fronteira, além da torre, próximo a floresta gelada, galera Vamos com tudo, eu não cheguei lá ainda, não vi como é que funciona, me falaram pra invadir lá, porque eu nem me liguei galera, nem me liguei, mas antes da gente começar a nossa invasão galera, eu gostaria de pedir muito o like de vocês, a inscrição sua que ainda não é inscrito no canal, beleza? E marcar o sininho, e mais um pedido, vai lá no meu canal 2, o link tá na descrição aí, beleza? Dá um apoio lá, se inscreve, deixa o like, assiste os vídeos lá galera, assiste, baixa o jogo de tubarão e vamos jogar junto lá também galera, olha o que eu tô levando aí galera Tô levando 5 machadinhas, tô levando aquele kit de roupa aí, com mais esse kit de roupa aqui meu, porque a gente vai invadir depois a floresta de carvalho, valeu galera? O bosque de carvalho, então vamos lá, vamos botar pra dirigir aqui, vamos lá, que sabem na gameplay, a gente não tem mendigaria não, não tem essa prada não, a gente ostenta combustível mesmo, moto foi feito pra quê? Panda, moto foi feito pra andar hein, mas vamos lá, vamos lá É, a horta tá quase chegando aqui na nossa casa galera, falta uma hora, falta uma hora, cadê? 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 Aí ó, a casa do bosque aí, é longe de pá diabo galera, é longe de pá diabo 70, vamos botar um correr aqui, vou botar um correr galera, vou botar um correr, vou botar combustível agora não, depois eu boto combustível, a gente vai pra floresta de carvalho aqui ó, não dá pra clicar não porque ele tá indo, ele tá indo Olha isso galera, o bichinho tá chegando hein galera, vamos invadir com tudo o tanque ali ó, mané tanque rapaz, aqui é tubarão, aqui é carne de pescoço galera, vamos lá, vamos com tudo Rapaz, que demora hein cara, é o quê? Meu Deus do céu hein, não chega não? Agora tá chegando rapaz, tamo atravessando do Brasil ao Japão, vamos lá, vamos chegando ali bonito ali Vamos ver o que a gente consegue ali hein galera, vamos ver o que a gente consegue ali, vamos colocar pra entrar aqui Vamos lá, deixa no comentário aí quem já invadiu esse espaço aí galera, quem já foi, quem já conseguiu a moto, já conseguiu o gerador Deixa no comentário vocês aí, beleza? Chegamos aí bonito na parada, bonito, não sei se tem zumbi, olha isso E aqui galera, aqui já dá pra quebrar hein, vamos quebrar logo aqui, a gente já chega quebrando, já chega quebrando tudo aqui Pera aí, pera aí galera, pera aí, vamos dar uma volta aqui bonito primeiro, depois a gente quebra aquela parada ali Vamos ver essa porta aqui galera, essa porta aqui Ih moleque, derrubando parede já, temos que fazer o explosivo aí C4 hein galera, tem que fazer o explosivo C4 Vamos ver aqui, aqui tem o, tem a caminhonete aqui galera, vamos ver se tem alguma coisa na caminhonete Antes da gente começar a quebrar a parada lá, valeu? Vamos ver primeiro aí, opa, nada na caminhonete, será que alguém já veio aqui? Opa, eu vi uma parada aqui no mapa, opa, opa, vamos assaltar a moto, caraca rapaz Olha a moto do camarada, blindada malandro, vamos ver o que tem aí pra gente, vamos ver se a gente consegue roubar alguma coisa aí ó Consegue roubar, ah, ah, tudo, nossa, moleque, aí sim, aí sim, gostei, gostei, ah moleque Vamos lá galera, vamos voltar lá, vamos dar uma volta aqui, volta olímpica aqui, beleza Show, não tem nada, tem uma paradinha ali, beleza, opa, tem um espinho aqui, são duas casas galera, são duas casas Vamos ter que quebrar as duas casas, a nossa motoca ali galera, a nossa motoca ali, vamos guardar as paradas ali na motoca ali Beleza, combustível aqui a gente pega, joga aqui ó galera, aqui que a gente começou a bater hein Já quebramos, bonita aqui, olha esse baú aqui galera, esse baú aqui, vamos ver a bancada de armeiro deles aí ó Falta só essa placa de aço galera, a minha tá quase finalizada hein galera, a minha só tá faltando se não me engano placa de aço também Mas tá faltando um pouquinho hein, final de semana tem vídeo aí finalizando a bancada de armeiro hein galera E aqui as paradinhas aqui ó, não, vamos ver esse baú aqui galera, vamos ver esse baú Rapaz, que que é isso, a plaquinha de aço aí pra gente, show que porra, essa aqui é um minério de cobre, tá maneiro Rapaz, tá bonito hein, tá bonito, aí sim, aí sim Ah, vamos botar essa parada pra cá, ah não, essa parada eu não preciso dessa parada agora não Beleza, vamos deixar essas paradas aqui que a gente vai lá na floresta Primeiro a gente vai ver o que a gente faz aqui hein galera, vamos quebrar aqui ó, só com explosivo Vamos ver esse outro baú aqui então Que isso galera Olha quanta arma, quatro armas Glock modificada AK-47 modificada M16 modificada E a glockzinha modificada, galera Carne de armeiro, malandro, que que é isso Vamos ver aqui, aqui a porta aqui, não dá pra quebrar nada aqui galera, que que é isso Casa blindada da porra rapaz Vamos ver aqui, aqui também não dá pra quebrar não hein galera Aqui não dá pra quebrar Deu ruim hein galera, essa casa aqui não dá pra quebrar não, malandro Olha aí, vamos que tem aqui nessa horta aqui galera Tem a cenoura aqui, já pega aqui, beleza Aqui dá pra quebrar? Caraca, dá pra quebrar aquele espaço ali galera E agora? Deu ruim pra gente hein Vamos comer uma cenoura aqui, beleza, show E aqui, também não dá pra quebrar Porra, pra que que tem esse boost aqui então? Ah, aqui dá pra quebrar galera Aqui também não dá pra quebrar Vamos passando aqui devagarinho galera, vamos passando aqui Opa Achei um espaço aqui hein galera Tem segredo galera, tem macetinha aí hein galera Tem macetinha que a gente não sabia Porra, brincadeira galera, brincadeira Podia pegar essas paradas aqui ó rapaz Motor pra caraca Olha isso Chavinha, circuito né galera Circuito Beleza Tem baú, ó Tem um baúzinho aqui ó Tem um baú Uh moleque Um motorzinho né galera Um motorzinho tubarão agaradece Outra plaquinha galera Outra plaquinha, beleza Cadê? Mais nada galera Trouxe essa remachadinha toda pra nada Que isso não Vamos dar um rolê aqui Vamos dar um rolê aqui devagarinho aqui ó Pra ver se a gente Vamos ver se tem água aqui galera Tem uma água aqui ó Vamos botar aqui que a gente vai bebendo aqui de boa Que isso galera Não dá nada Aqui é só de aço, malandro Casa de boost Pô, mas apesar que as paradas que vem aqui É top demais né galera Muito top mesmo Opa Vamos fazer o seguinte galera Vamos ver o que a gente tem aqui O que que eu tô pensando em fazer Eu vou invadir Só que essa parada aqui não dá não Mas tem que pegar outras armas aqui Pra invadir lá tem que ter outra arma Cadê? Vamos pegar essa parada aqui Isso aí mesmo Nós estamos com a nossa A K47 na moto Qualquer coisa a gente mete o pé e pega ela Beleza? Vamos lá agora Tá vendo aí a K47 aí Essa parada que a gente queria deixar aí né galera Eu já deixei Eu acho que vou deixar aqui No baú Depois eu venho pegando tudo hein galera Depois eu venho pegando tudo Deixa aí Show de bola Deixa aí Beleza Então vamos com tudo galera Vamos com tudo que agora a gente aqui É insanidade Beleza? Vamos lá Vamos lá pra gente poder se pegar Alguma paradinha que tiver ali Na nossa frente ali Vamos mandar dois aqui que é mais simples né galera Vamos mandar dois que é mais simples E vamos ver se a gente aqui é Opa caixinha de evento galera Vou na caixinha de evento Vou na caixinha de evento que Quantos minutos? 52 minutos Não vou na caixinha de evento não Na caixinha de evento eu vou depois Cadê? Vamos lá Vamos aqui Tá cheio de machadinha Vamos dirigir aqui Já que a gente tem combustível igual água né Pegamos tudo ali galera Pegamos tudo ali Vamos lá Vamos colocar e entrar aqui A caixinha de evento a gente vai depois galera Final de semana tem mais vídeo de baú de vendedor hein galera Vocês escutem demais Todo dia eu pego um vendedor galera Todo dia eu pego aquele traficante de jeito lá hein Ele vem querer enrolar a gente galera Eu vou tentar matar ele hein galera Eu vou tentar matar ele Repara não que o cachorro tá latindo hein galera Repara não hein Vamos lá Não sei o que tá acontecendo aí Que o cachorro tá de caô Vamos lá É gato, é cachorro, tem tudo aqui em cabeça No zoológico galera É tubarão Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo aqui ó Pega logo aqui ó Ih rapaz Viu logo o dois Mete o pé Mete o pé aí Isso aí ó Tapeca um, dois Isso aí ó Um, dois Ih Cara galera Essa daí foi mitagem hein galera Essa foi mitagem Caraca Muito top mesmo Malandro Sacaneio Os dois bonitos ali Ainda fiz um matar o outro Beleza Show de bola Vamos aqui no miudinho No miudinho Vamos fazer uma gameplayzinha leve aí De boa Pegando essa parada que a gente precisa né galera Farmar muito isso aí Entendeu O jogo agora Todo mundo queria Ah tem que desbloquear esse lado aí Galera Eu e uma rapaziada aí O Eleven O Nabu O Killer O Oz Sinistro galera Que é o Henry Toma um geral aqui Bolando um e-mail Pra todo mundo mandar lá Pra Caffer lá Dar uma melhorada no jogo Porque deixou o jogo muito Muito difícil Principalmente o muro né Que a rapaziada gosta muito De fazer as casas né Destrói daqui Destrói dali Gosta de fazer o layout Vamos sugerir também De repente Vamos pegar o cogumelo aqui De repente você não perder o muro né galera Porque porra É muito difícil Cara você upar um muro De repente você chegar no nível 3 ali Você não perder o muro Quando você for Mudar de alguma De algum lugar pro outro né galera Podia ser feito dessa forma Beleza Então estamos reunindo aí Os youtubers aí Que eu conheço né galera Que eu conheço Conheci o Nabu O Henry eu já conhecia né galera Muito tempo do Clash Royale Conheci o Nabu Conheci o Killer Conheci o Eleven aí Porra Rapaziada top demais galera Top demais Um salve aí pra vocês aí Eu tenho certeza que vocês conhecem eles aí Então vamos lá Vamos com tudo aí Que aqui nós é insano galera Olha a farmada que nós estamos dando Bonita Vamos ver quantos nós já pegamos já Deixa eu acabar aqui Que a gente vai lá ó Olha aí Já pegamos 14 galera Top demais Vamos lá 14 que vem de 2 em 2 Ih rapaz Será que dá Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos Isso aí galera Isso aí Acho que vou começar a invadir aqui pelo meio Que aqui não vem Big não Pelo menos eu nunca peguei o Big na Na nível 2 galera Nunca Aí ele veio Verdinho veio Verdinho veio E mete o pé Beleza Show Uma Duas Volta Ah moleque Não vamos fazer nossa esqueminha mesmo Não vamos fugir nossa estratégia não Pra não ficar difícil aí A parada Pra gente poder ir mais rápido galera Tá vendo o candango ali ó Vamos lá Aí rapaz Viu Viu da onde esse puto aí galera Depois eu venho aqui tá galera Pegando as paradas Valeu Não tô deixando pra trás não Depois eu venho pegando as paradas aí E vamos lá Vamos com tudo Eita Galera Eu postei um vídeo ontem Pegando Nada mais nada menos Que o tanque O motor E muitas armas No No bunker Galera No bunker Então Se você não viu Brota lá Brota lá Que a parada foi insana Rapaz A katana não arrancava a cabeça Não Malandro Eu não botei no automático Eu não botei no automático Mete o pé Show Arranquei ele ali Pode vir gordão Pode vir gordão Pode vir gordão Que aqui é nóis Aqui Mete o pé Show Agora já era Beleza Vai dar nem tempo Ah moleque Aí deu uma travadinha aqui Tomou Olha a cabeça balançando É moleque Pega essa malinha aí galera Vamos ver se tem nessa malinha aí Vai que tem coisa boa pra gente Aqui a gente é Carne de pescoço galera Opa Água Comida aqui Pra gente precisar Depois eu pego tudo aqui Na hora de partir Eu pego tudo hein galera Na hora de partir Eu pego tudo Vamos pegar logo esse gordão Que por trás aqui Vamos dar uma Uma prejudicada nele galera Vamos dar uma prejudicada nele Ó Ó Show Show de bola Beleza Vamos lá galera Vamos com tudo aí ó Boa garoto Aí sim Aí sim Vamos lá Vamos lá Ferramenta quebrou Nós estamos com ferramenta Pra caraca aqui né galera Então é de boa Tem baú pra cá ó Rapaz Galera Vamos matar o zumbi aqui Já farmamos demais E vou deixar Vou encerrar o vídeo Depois eu vou e limpo aqui tudo Valeu Vamos pegar esse zumbi Gordão aqui ó Vamos pegar o gordão aqui De novo por trás aqui ó Vamos lá Vamos lá Isso aí ó Arrebenta ele Arrebenta ele Volta aqui ó Arranca a cabeça dele sentado Olha lá Tá vendo lá Jorrando sangue Caraca malandro O jogo é muito lindo O jogo é cadernoso Malandro É um jogo É um jogo carne de pescoço mesmo Arrancamos o pescoço do camarada lá Viu Arrancamos o pescoço do camarada lá Essa parada aqui a gente pega Beleza Usa aqui Show Bebeu uma água aqui galera Bebeu uma água aqui Vamos lá Vamos com tudo Beleza Beleza Acho que já zeramos aqui hein galera Acho que já zeramos hein Não tem um gordão aí Vem 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 Nada de pegar por trás não Vamos lá Vamos lá rapidão aqui ó Beleza Show Arranca 25 galera Na porrada Na porrada Na porrada não Na porrada não Pega aqui ó Show Beleza Arrancamos aí ó Essa parada aqui na arranca não Podia cravar na cabeça né galera Tipo que assim Na hora que Na hora que o seguinte Se fosse quebrar Tinha que arrancar a cabeça né galera Tinha que arrancar a cabeça na hora que fosse quebrar Ia ser top Beleza Arrancamos ali ó Tem um baú aqui galera Tem um baú aqui Já abrimos Já abrimos Já abrimos Já abrimos Vamos pegar o zumbi que tem aqui ó galera Vamos pegar o zumbi que tem aqui ó Tipo assim Tá batendo ele quebrou Aí tipo assim Tu matou Tinha que cravar na cabeça Ficar no chão lá cravado na cabeça Beleza Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Vou deixar aqui ó No automático aqui Um pouquinho E conto muito com o apoio de vocês Valeu Muito obrigado Visita também o canal novo Tamo junto Abração Foi E aí